Marzo promete para três lançamentos, né? Temos aí um buff do nosso amigo Shura Sapuri, teremos também um novo Desperta da Armadura do Milo Divino, tão aguardado por muitos e, enfim, né, com resultado. E também teremos aí o Asmito de Virgem. Então, esse aqui vai ser um vídeo de bate-papo, como eu acho que esses três personagens podem impactar no meta. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do aí de Sansei Awake. Então, bora lá, começando pelo Shura, né? Eu ainda tenho minhas dúvidas se o buff dele pode ser bug ou não, né? Mas dá pra entender que poderia ser buff, porque também chegou no servidor de teste, chegou no servidor chinês, mas, enfim, eu ainda não consegui encontrar ninguém que usou, mas vamos imaginar que é um buff. Caso receba um buff, ele vai mexer no meta? Se ele não, se for um bug mesmo, desconsidera, né? Não vai mudar nada no Shura com o lançamento dos outros dois personagens, talvez, né? Que temos aí o Miro Divino, que ainda tá bugado a interação do Miro Divino com o Shura Sapori. Então, eu já postei o vídeo do Miro Divino, o que que eu achei dele, do Shura Sapori apresentando o bug mais a gameplay dele, e também postei um vídeo da gameplay do Asmita e os seus upskills. Se vocês não viram, né? Depois quiserem ver, eu vou deixar esses cinco vídeos nos cards. Mas, pra quem já viu, então já sabe que o Shura, dando um resumão, né? Ele tá aplicando aí um triplo turno, né? Dá alguém lá o duplo turno, e ele aplica o triplo turno pra quem dá sangramento, né? Beneficiando o Miro Escorpião, o Doku Divino, e também a exclamação de Atena, e talvez o Miro Divino, que eu não consegui testar, pra quem viu o vídeo, né? Do Miro Divino que eu trouxe, tá bugado o Miro Divino, o Shura tá cancelando as ações extras do Miro. Então, tá uma coisa assim, meio estranho. Então, com a chegada do buff do Shura, obviamente vai ter uma galera que vai querer hypar mais ele. O impacto do meta, eu acredito que vai ser mais pra alguns personagens e outros, alguns testes para zoar. Quem que eu acho que vai ter alguns testes para brincar, que provavelmente eu vou trazer esse vídeo também, é a galera querendo jogar com o Miro de Escorpião clássico, né? Ele dando três ataques aí, poderá, dependendo aí dos banimentos e tal, dar um hit kill no inimigo. Então, é um personagem que eu fiquei bem hypado, embora ele é papel, o Shura aplica o shield nele também. Então, eu fiquei bem interessado em ver o buff do Shura, pra jogar com personagens novos, e não jogar com... ter um time meta. Eu prefiro mais personagens opcionais pra jogar do que sempre os mesmos, né? Então, eu gostei disso. Pode trazer aí alguns interessados a querer brincar comigo, mas temos opções melhores. Óbvio, né? Outro também que se beneficiará é a exclamação de Athena. A exclamação de Athena não parece tanto, porque ela é um personagem, né? Um grupo de personagens, podemos dizer assim, que nem todos os jogadores investiu, né? Porque dos SS, SX mais recente, ele é o pior, né? Depois do trio clássico, todos os outros são mais interessantes do que a exclamação de Athena. Então, ele guardando seu CR daqui a quatro meses, né? Querendo ou não, a gente tá guardando o CR dele daqui a quatro meses. Mas, enfim, eu acho que vai ter alguns jogadores querendo fazer o combinho aí do Milo, né? Usando aí duas agulhadas e depois usando o Muzinho. Então, vai ser um combinho até interessante naquelas builds de... que usam esse combo, né? Da exclamação de Athena. Mas eu acho que não vai vingar tanto assim, beleza? O Cardia. Eu acho que ninguém vai querer jogar com o Cardia, mas eu trouxe o meu vídeo, né? Dos 300 dragões. A build com o Cardia com o Doku Divino ficou OP, né? Dando pra vencer já na rodada 2. Mas muitos jogadores não tem o Cardia. Então, o impacto que o Shura vai aplicar no Cardia eu acho que vai ser semi-nulo, né? Vai ter alguns curiosos, igual o Milik Scorpion. Clássico, mas eu acho que é mais fácil achar a galera zoando com o Milik Scorpion do que a build magma do Cardia trazendo três segmentos por rodada, né? Ficaria muito forte, mas acho que não tem condições. O Doku ainda é o personagem que vai ser mais beneficiado aí com a build de 300 dragões. Eu testando nos duelos sagrados, embora o buff ficou legal, eu não achei o UAU, tá? O buff. Ainda temos o Thanatos que prejudica muito, o Shun M.M. que prejudica muito. O Thanatos marcou, pronto, faleceu. O Shun M.M. fica lá cancelando o sangramento, se incomoda, dá pra se banir. Terá aí que tem os banimentos estratégicos, mas tem os controles também. Então, é assim, é chato, né? Mas eu acho que seria legal o Shura receber essa bonificação. Ele traria aí builds de Aïolus, né? Obviamente, usando aí com o Doku, principalmente, né? Dando triplo turno aí pro Aïolus ou que ficaria um custo de energia mais barato e o Shun M.M. trazendo aí outras possibilidades também de build. o Aïolus mais ofensivo, talvez o Milo, né? Por exemplo, talvez uma exclamação de Atena e o Shun, né? Talvez um com o Doku mesmo. Já fica legal que vai gastar a mesma quantidade de energia já que a terceira rodada do Doku, ele não vai ter aumento de custo. Ele só vai ter aumento de custo na primeira ataque. Aí, com o gerenciamento de energia, o Doku vai gastar nesse combinho, na rodada 2, 1 do Shun, 2, 3, 4 com o Doku. Então, 4 de energia para 300 dragões é muita coisa. Mas o impacto do Shura eu acho que vai ser tipo, baixo se esse buff acontecer. A galera tem uma resistência com a build de sangramento, às vezes ela aparece, né? A build de sangramento, mas eu gostaria que tivesse esse buff, sim, que não fosse bug, para a gente ver mais Shura aí no meta, beleza? Então, é isso. E o Ayolos também, né? Trazer o Ayolos que quando eles lançarem um DPS de sangramento decente, vai ser um triplo turno aí bem legal e vai favorecer também o Ayolos para build de sangramento de ataques físicos futuro. Tá certo? O próximo aqui é o Milo Divino. O Milo Divino, eu acho que ele vai ter mais jogadores que vão querer usar o Milo Divino. O Milo Divino ficou muito mais perigoso, mas ele ficou muito mais perigoso de onde ele está. Ele não sairá de onde ele está. Ele tem as mesmas fraquezas, tem os mesmos counter, tem os mesmos problemas. Ele não trouxe solução. Saca? É tipo isso. Ele não trouxe solução, mas o CR dele é muito forte. Se você tiver lá os banimentos estratégicos, vai dar para jogar com o Milo e ele vai ficar muito mais forte, muito mais perigoso. Ele, talvez, o CR dele motiva mais um pouco os jogadores ao despertar ele, jogar com o Milo Divino. Mas, no geral, o Milo Divino, se ele sair de onde ele está, vai sair muito pouco, talvez menos ainda do que o Shura. Porque o Shura vai ter uma build forte, que é a do Sangramento. É uma build forte. Mas o Milo, devido à dependência dele do Shun Divino ou dos banimentos estratégicos para jogar com ele com outras builds, tem que banir Tanato, tem que banir Shiro Divino e tal, incomoda bastante. Ou então, eu tenho que montar um time para alterar os Calters do Milo. É muito chato, saca? Você não fica aberto a muitas possibilidades. É muito limitado fazer um Milo Divino bem efetivo. Aí, depois, o inimigo bane algumas peças-chave do seu time também. Então, é uma dor de cabeça aqui só para deixar o Milo efetivo. Ele não é um personagem ruim, mas o meta não favorável. tem muitos personagens Scalters de Milo no meta que prejudica ele demais. Então, é isso, o impacto do Milo. E, por fim, temos aí o Asmita. Antes que eu fale do Asmita, não esqueça de deixar aquela moral, galera, que o seu like, a sua inscrição, e se você compartilhar, dá aquela moralzinha aí para o Ney, né? A gente continua crescendo aí. Comenta aí também qualquer coisa que ajuda na divulgação do vídeo, mas bora lá. O Asmita, eu acredito que ele, desses três, lançamentos, um CR, um buff e um personagem novo, o Asmita, é o que vai causar mais impacto no meta. Eu trouxe um vídeo de dicas do Asmita, também que é um vídeo anterior a esse, acredito eu. Mas, enfim, o Asmita, ele, cara, é um personagem que eu tenho uma expectativa medianas. Eu não acho que ele vai ser tão flop igual o El Shuro, igual o Milo, que ele não deve movimentar tanto meta. eu acho que o Asmita vai movimentar o meta, principalmente você tendo banimentos estratégicos para fortalecer a sua estratégia de ser um controle de múltiplos alvos, igual é um Camus, igual é um Ayakus, neutralizando aí vários inimigos como um Cano de Gêmeos, como um Odisseus, por exemplo, isso ativamente, neutralizando o Shiryu ativamente ou passivamente. né, o Manigold, que eu acho que vai ser um espetáculo ficar neutralizando o Manigold, vai ser tipo, além do Ayakus, só vai ter o Manigold, o Asmita, né, para neutralizar aí o Manigold, então, eu acho que isso aí vai fortalecer demais o Asmita. Obviamente, aqui, é só especulação esse vídeo, vamos ver se ele vai estar aplicando muito os seus debuffs no PVP, quando a galera colocar 100% de acerto de status nele, quando os inimigos tiveram em alastos 20, 30%, que é bem baixo comparado aos duelos sagrados, que normalmente a galera já tem mais acerto de resistência status e pouca acerto de status, já que o Asmita tem uns 60%, 50%, algo assim, de acerto de status nos duelos sagrados, mas eu tenho uma expectativa positiva. Porém, o Asmita, ele é um controle que trabalha de forçar os inimigos a usarem ataque básico, isso é um problema também, né, porque, temos muitos personagens meta com ataque básico hoje, e por isso que tem que ter os banimentos estratégicos, eu quero ver como que vai ser essa dinâmica do Asmita com os banimentos estratégicos dele forçando com que os inimigos usem as builds de alto custo para ele ser mais efetivo também. Então, o Asmita é totalmente dependente pelo que eu vejo dos banimentos estratégicos para o inimigo cair numa armadilha também. Então, é isso, é um novo personagem de controle, então, teremos um suporte novo para Bilksgramento, um DPS novo, que é o Milo, e um controle novo, que é o Asmita, e eu gostei, né, desses três lançamentos, embora, eu acho que o meta não vai mudar tanto assim, porque eu acredito que o Asmita não deva ter tanta adesão, né, em março, mas só de acrescentar a estratégia dele já me anima bastante para vê-lo em campo, testar ele e ver a sua efetividade, nem que seja no início, depois ele vai caindo, né, aos poucos, mas eu acho que o Asmita vai vingar mais que um Ayoro Divino, por exemplo. E agora nós vamos para a minha conclusão, no geral, né, eu acredito que o lançamento desses três personagens não deve impactar tanto no meta, a gente deve ver ainda pela baixa adesão que o Shura Sapure já teve e deva ter também com o seu buff, é, pela baixa adesão que o Milo teve, né, recentemente, é mais jogadores antigos que o Paro Milo, mas os novos, depois que lançou o Orfeu, ele começou a dar uma flopada aí no meta, eu acredito que o Milo não deva vingar tanto, desses três, acho que é o que menos vinga, o Asmita, eu acho que a galera está com muita resistência ainda de ver o Asmita sendo bem efetivo, não que eu estou garantindo que ele vai ser efetivo também, né, mas a expectativa da galera está muito baixa enquanto a minha está mediana, entendeu o espírito da coisa? Então se a galera tem uma expectativa baixa no Asmita, é quase certo que eles vão querer esquipar o Asmita, saca? Eu sei que tem alguns jogadores, são poucos, que tem uma expectativa alta no Asmita e normalmente quem tem expectativa alta você quer investir, então como são poucos jogadores que tem uma expectativa alta no Asmita, então vai ter poucos jogadores utilizando o Asmita, então não teremos muitas alterações no meta de fevereiro, acredito que muitos vão mesmo continuar com os times que atualmente estão. Se o Asmita não aparecer no Jamiel vai dar um problema, né, porque isso quer dizer que nem os top players estão querendo saber dele, o Milo eu acho que não vai aparecer e nem o Shura acho que não vai aparecer no Jamiel e personagens que não aparecem no Jamiel são investimentos duvidosos, né, pra cair na real. Então é isso galera, esse aí é o vídeo de hoje, um vídeo de bate-papo sobre o meta aí de março, sobre o lançamento desses três personagens, comenta aí o que você acha, se você discorda de alguma coisa que eu disse agora, se você gostaria de complementar alguma informação desses três personagens, gostaria de ouvir sua opinião aí nos comentários, e a gente se vê então no próximo vídeo, não esqueça de conferir os vídeos aí nos cards, jogando com o Milo, jogando com a Smita, jogando com o Shura bufado, né, nos duertos sagrados e até o próximo vídeo, valeu e fui. Tchau, tchau.